Foi encaminhada provisoriamente para uma família de Penápolis, a bebê Yasmin, que foi resgatada por um morador da cidade após ser abandonada numa mochila na semana passada. A medida foi determinada, pois o abrigo para onde a criança deveria ter sido encaminhada não tem capacidade para atendimento e um casal estava habilitado para guarda provisória. A Delegacia de Defesa da Mulher da Cidade continua investigando o caso. Ainda não há pistas concretas da mãe biológica da criança.